Eu sou a Elisa Prieto, autora de livros de literatura de suspense e fantasia. E a nossa fila vai trabalhar esse tipo de texto. Pode desde o conto de fada até o suspense e o terror, porque a fronteira é bem pequena entre as duas coisas. A gente vai fazer isso de maneira divertida, né, Vitor? Sim. Uma coisa que é interessante nessa oficina e nessa proposta é que a gente vai trabalhar também com incidências do suspense extra literárias ou até algumas não literárias, por exemplo, cinema, história em quadrinho e poesia principalmente e outros recortes que a gente puder pegar para poder traçar um melhor caminho para o suspense. E quem tiver medo de escrever, nós vamos também brincar com jogos coletivos. A gente vai fazer uma lenda urbana coletiva, vai deixar a coisa super à vontade, para todo mundo se soltar. Nós não temos faixa etária definida, é para todos interessados. Sim, exatamente. E uma coisa que é interessante também é que nós vamos trabalhar com, principalmente, vamos trabalhar com diversos autores, obviamente, mas um que será o mote dessa nossa proposta vai ser o Edgar Allan Poe, que é realmente um autor que se caracteriza pela sua abrangência quase universal, da obra dele. Então, tanto o Edgar Allan Poe prosador quanto o Edgar Allan Poe poeta, bem como o uso que foi feito das histórias e poemas do Poe para outras linguagens como essas que eu falei, principalmente do cinema e dos quadrinhos. O Edgar Allan Poe E aí